Foi autorizado o pagamento do benefício do Garantia Safra a 38 mil agricultores familiares de 56 municípios dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O repasse será feito ainda neste mês. Serão R$ 850,00 por trabalhador pagos em cinco parcelas. O benefício é destinado a agricultores familiares que perderam a safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.